O que é que o Windows pega todos os seus dados no seu computador? Ele salva suas conversas, salva os sites que você usa, os aplicativos, sem um monte de coisa? Então, vamos desabilitar isso hoje, por dois motivos. Primeiro, pra sua segurança. E segundo, porque isso tudo deixa o computador mais lento. Vamos desabilitar pro seu PC ficar mais rápido. Vamos lá. Vai clicar em iniciar. Vai digitar privacidade. É o primeiro ícone que aparece, o primeiro botãozinho. Nessa parte aqui, ó, ele vai mostrar o geral. O que é o geral? Onde tem todas as coisas que o Windows tá tomando conta. Então, desabilita todas. Controle por voz. Você vai desabilitar isso, senão ele fica pegando tudo que tem no teu microfone. Fala. Personalização, descrito e digitação. Ó, aqui que ele salva tudo que você digita no teclado. Então, você vai desabilitar também. Outra coisa, diagnóstico e comentário. Marca só a sua opção e desativa o resto todo. Localização. Por favor, cara, desabilita a localização pra ele não saber onde você tá. Outra coisa, câmera. Escolhe quais os aplicativos que ele vai poder usar a sua câmera. Desabilita o que você não reconhecer. Outra coisa, microfone. Desabilita tudo que você acha que não deve usar teu microfone. Aqui embaixo, ó, notificações. Você deixa desabilitado também pra evitar que ele veja. E é isso. Dá uma olhada com carinho nessas configurações. Desabilita tudo aquilo que você acha que não é pertinente pra ser utilizado. Quanto mais coisas ficarem habilitadas ali, mais lento seu computador vai ficar, porque essas coisas ficam rodando em segundo plano. E também, porque a Microsoft vai roubar todos os seus dados, hein?